Morando para muita gente, morando vida para muita gente Eu ouvi, já não sou aquele nenhum Eu estava no meu canto, estava sozinho Eu estava no meu canto, queria atenção Não vale a pena falar do meu passado Não vale a pena esquecer o meu novo Faz o job por sempre Acaba com os avós Acaba com os avós Acaba com os avós Acaba com o carro Figurando para muita gente, morando vida para muita gente Eu ouvi, já não sou aquele nenhum Eu estava no meu canto, estava sozinho Eu estava no meu canto, queria atenção Não vale a pena falar do meu passado Não vale a pena escrever sobre mim em infância E já comecei Se eu soubesse aquilo que sei hoje Não escrevia aquilo com tanto sério Eu tinha vergonha, eu estava com medo Que os falassem mal Dizia muita merda quando eu era puto Nunca disse que eu era santo Chegava a escola com minutos de atraso Isso era mau, isso era má imagem Hoje em dia a minha imagem e outra A minha defesa sempre foi o meu rap E para muitos que não compreendem Temos pena Aproveita quando podes Não te negres de quanto eu não me serve Eu estava a cada lado Não tinha nada Era mais forte do que eu Eles não são capazes, são des incapáveis Eles não são a voz, eles não são o mental Eu penso a minha vida antes Eu penso a minha vida depois Eu escrevo tudo o que eu sinto Eu faço 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 tudo o que eu sinto